O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, chegou de táxi para assinar a portaria que beneficia os taxistas da capital. O poder público foi devendo muito tempo a solução dos problemas para os taxistas. E agora, esse passo para essa prorrogação dos benefícios é simplesmente o primeiro passo para que possamos trazer a eles condições de trabalho, segurança no trabalho e assim fazer com que os pontos adequados para os taxistas sejam pontos que nós possamos ter a avaliação de cada um deles no seu trabalho, além do seu trabalho, os próprios usuários dos taxistas. Segundo o secretário municipal de mobilidade da capital, os taxistas têm até o dia 31 de dezembro desse ano para regularizar a situação junto ao município. É um prazo que a gente acredita que será o suficiente para que todos voltem à regularidade e possam transportar seus passageiros com cursos, com a ferramenta necessária para a segurança que o nosso cidadão merece. Hoje existem em Goiânia 1.916 taxistas credenciados junto à prefeitura. Desses, 972 estão aptos e regularizados para receber o benefício do governo federal no valor de mil reais. Outros 942 ainda precisam se regularizar, mas com a assinatura dessa portaria que prorroga o prazo até o dia 31 do mês de dezembro desse ano, esses taxistas também vão poder receber o benefício. Itamar é taxista há 23 anos e diz que depois da pandemia, ele e muitos outros colegas enfrentaram dificuldades financeiras. E por isso, o pagamento de algumas dívidas ficou para trás. Essa portaria que flexibiliza esse prazo de 2020 para cá, vai dar oportunidade de todos estarem em dias para poderem ser contemplados com o benefício. O benefício do governo federal começa a ser pago no próximo dia 16 de agosto. Mas o taxista que conseguisse regularizar só no mês seguinte vai poder receber o retroativo. Esse benefício é para quem está em dias com a carteira de habilitação e com as permissões, o avaral, autorização, autorizatário. Como aqui tem uma parte que deve dar uns 30% ou 40%, que está em regular, o prefeito vai dar a amnistia para eles de 2020 para cá, para eles regularizar a situação perante a prefeitura, para mandar o cadáver para o Ministério Trapalha e para poder eles conseguirem receber os benefícios. A SMM vai encaminhar a Brasília automaticamente o nome de todos os taxistas de forma regular. Eles vão ganhar um prazo com isso para se credenciar, regularizar aqui, sem burocracia na mobilidade, com toda a estrutura que foi montada aqui de vistoria especial para eles. Mas não se preocupem. A partir da assinatura disso, será enviada para Brasília o nome de todos. O taxista não precisa fazer nada até amanhã. Ele precisa vir ao longo dos meses agora sem credenciar, porque nós não podemos também trabalhar com pirataria, nem pessoas não credenciadas. Itamar está confiante e diz que com mais tempo ele vai poder colocar todos os impostos e cursos em dia. E isso para oferecer mais qualidade ao seu cliente. Até porque trabalhar regularizado é melhor. Tremendamente. Muito mais tranquilo. Aí você só tem que se preocupar em buscar o passageiro. Não tem que se preocupar com a fiscalização correndo atrás de você.